E aí galera, eu sou o Fabrício, e se você curtiu os melhores momentos de Bullock, hoje eu vou te mostrar como o Shigiri superou todo o time do Bastard, como o Shigiri sozinho destruiu o time inteiro, e isso tem a ver com a nova habilidade que o Shigiri criou no Manchine City. E se você puder apoiar o canal, se torne membro, você vai ganhar uma impressão por semana de animes que eu tô assistindo, e os mangás que eu tô lendo, você também recebe os vídeos adiantados, além de duas lives de perguntas e respostas por mês. E o mais importante, que isso vai ajudar muito o meu trabalho. Então, quem já se tornou membro, muito obrigado, e quem não puder, se inscreve aí com o sininho ativado, pra não perder nenhum vídeo dos melhores momentos de Bullock que eu tô soltando por aqui. Como o Shigiri superou o Bastard? O jogo do Bastard contra o Manchine City vai começar com a saída do time do Bastard, mas não demora muito até a Orel roubar a bola do Bastard, e ele sozinho começa um contra-ataque, só que na frente dele tinha o Ness marcando ele de perto, e pra sair dessa marcação, o Reu usa a habilidade de copiar dele, e usa a habilidade do Sai pra passar pelo Ness, e chegando perto da área, o Reu começa a dizer que ele não ia mais depender do Nagy. O Reu dá um chute de três dedos pro gol, e todo mundo fica observando, só que o Gagamaro vai lá e consegue fazer a defesa, falando que o chute do rim era melhor. A bola fica livre no campo, só que o jogador do Bastard consegue chutar a bola pra longe, e o Kaiser já tava esperando a bola pra ele sair no contra-ataque, só que no meio do caminho, o próprio Shigiri intercepta o passe. O Shigiri aterrissa com a bola, e começa a correr pro gol, dizendo que ele não queria só fazer passes, ele queria destruir a defesa do Bastard com as pernas dele. E nesse momento, o Shigiri começa a correr com toda a velocidade, e chuta a bola de um lado e passa pelo outro, dando a famosa meia lua no defensor do Bastard. Agora a gente tem um flashback do Chris Prince conversando com o Shigiri, ele diz que parece que o Ego tinha feito ele atuar pela lateral direita do campo no jogo do Blue Lock contra o Sub-20, só que o Shigiri não ia conseguir transformar o ideal que ele tinha em realidade. Foi então que o Chris mostrou pro Shigiri que eles iam mudar isso, e a partir daquele momento o Shigiri ia ser um ponta esquerda. Voltando pro jogo, o Shigiri consegue se livrar do Corona, e um pensamento vem na cabeça dele, de dominar a ponta esquerda. O Izagi vem na frente do Shigiri pra marcar ele, e o Shigiri diz que o Izagi ia ser a cobaia perfeita pra experiência dele. E no mesmo instante, o Shigiri entra no fluxo, e vai avançando pra cima do Izagi com toda a velocidade. E agora a gente tem um X1 entre o Izagi e o Shigiri, e o Izagi começa a falar pra ele mesmo que ia parar o Shigiri, e que não importava o tanto que o Shigiri treinou, se a velocidade dele tinha aumentado ou que a força dele tivesse aumentado, o Izagi ia parar ele. E enquanto o Shigiri corria, o Izagi começou a observar que o pé dominante do Shigiri sempre foi o direito, porque o Izagi tinha jogado com ele por muito tempo, e o Shigiri só conseguia jogar com precisão com o pé direito, mas de alguma forma ele foi colocado na esquerda pra aumentar a precisão do cruzamento, e o Izagi continua pensando que pra isso o Shigiri ia ter que ter uma precisão com o pé esquerdo, mas é quase impossível alguém conseguir isso em tão pouco tempo. E depois disso, o Izagi analisa e vê que o Shigiri só pode fazer uma coisa, cortar pra dentro. E o Izagi se posiciona sabendo que o Shigiri vai vir por ali, enquanto o Shigiri acelera pra direita, mas ele volta e corta pra esquerda. E o Izagi fica surpreso, porque o Shigiri tava correndo por fora. O Izagi não tava entendendo nada, só que o Shigiri continuava correndo, e dizendo, experimentem mais um pouco, Vermes. Agora a gente tem outro flashback, onde o Chris Prince tava conversando com o Shigiri, dizendo que pra conseguir fazer um gol usando a velocidade dele, o Shigiri ia ter que criar uma zona de ouro. O Chris explica que nessa zona de ouro, a taxa de gols aumenta. É como se fosse um lugar certo pra marcar. E pra achar essa zona de ouro, o Chris fala que ele tinha que determinar o padrão do corpo dele, o ângulo e a força de chute ideal. E é nesse lugar que tiver todas essas condições, que vai ser onde o Shigiri ia ter as maiores chances de fazer o gol. E o Shigiri observa o campo e acha a zona de ouro dele. Tá a 19 metros do gol, a 44 graus à esquerda. O Shigiri então para na frente do defensor do Bastard, pra decidir por onde ele vai. E no mesmo momento, o Shigiri dá um corte supersônico, e passa pelo defensor com muita facilidade. Ele entra na área, só que o Izagi chega pra parar ele. Mas o Shigiri acelera mais uma vez, e consegue passar pelo Izagi também com muita facilidade. E quando o Shigiri tava perto da área, chega o Kunigami pra parar ele, mas o Shigiri consegue fazer uma finta no Kunigami com toda a velocidade, pra entrar dentro da zona de ouro dele. O Shigiri então se prepara pra dar um chute, e o Chris no banco de reserva, fala que não era necessário ser um chute 100% preciso, mas sim um chute colocado. E o Chris completa dizendo, que ele só consegue fazer isso, por conta das habilidades de cruzamento e passe, que ficaram gravadas no corpo do Shigiri, graças ao Blue Lock. E no final, o Shigiri visualiza o objetivo dele, na onde ele ia chutar, e como se fosse um passe, ele chuta pra dentro do gol, com um chute colocado no ângulo, pra marcar o primeiro gol do Manchine City. E esse foi o gol do Pantera Sniper, usando toda a velocidade, e com precisão de um sniper, ele fez um golaço. E depois disso, o Shigiri dá uma encarada, e diz, vocês são meio lerdos, Blue Lock. E foi assim que o Shigiri conseguiu destruir o time do Bastard. Galera, se você quiser outro momento marcante, que eu trago aqui de Blue Lock, comenta aí embaixo, pra eu saber, me dá um feedback aí de vocês, se vocês estão gostando desse quadro no canal, que eu trago momentos marcantes, de algum anime ou mangá. Me diz aí embaixo. E se você é novo por aqui, você tem que estar inscrito, pra não perder nenhum vídeo, com o sininho ativado, porque quando eu soltar algum vídeo, de um anime que você goste, aí você vai ser lembrado. E também, porque isso vai ajudar muito o canal. É tudo isso e mais um pouco. Forte abraço, galera. Valeu, fui!